O que é que você está? O seu Tarcísio, como é que você está? O MC Escobar aqui, a gente conhece o que? Faz 15? 15, 20 anos já que a gente conhece, né? Amizade de longa data E aí família, como é que está? Vim passar para te dar parabéns e desejar um feliz aniversário, beijo Fala seu Tarcísio, tudo bem? Aqui quem está falando é o Bidia Estou aqui para passar, para desejar um feliz aniversário para você Que Deus te abençoe muito nessa data Que Deus possa estar enchendo sua vida de saúde Prosperidade E que essa data se repita por muitos, muitos anos Grande abraço, meu amigo Aqui para te desejar os parabéns, felicidades Tudo de bom na sua vida Que Deus te abençoe muito, viu? Fica com Deus, guia Tchau, tchau Você está sabendo que não adianta esconder a idade, né? Eu tento esconder a minha, mas não tem jeito Bom dia É boa tarde, não sei Vou te falar para você Feliz aniversário, viu? Que Deus te abençoe Muita saúde Muita alegria Manda um abraço Manda um abraço Ficou para o César aí Por mim, nos fico na hora Dos namorados É o aniversário dele Ficou de bom, né? Ficou de bom, né? Nos anos de vida Santo Senhor Mestre do céu E nós vivemos todo mundo Fica com Deus Amém Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Feliz aniversário Eu quero te dizer que você é amado Eu quero te dizer que hoje é o seu dia Celebrate Eu estou dando um high five Eu estou dando um high five Eu vou te dizer que você é amado E eu vou te dizer que você é amado Por isso, eu vou te dizer amado Por isso, eu vou te dizer amado Por isso, eu vou te dizer amado Diggity Happy birthday from me to you Hope you have a beautiful, blessed one